Olá, primeiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Espero que todos estejam bem. Bom, aula de hoje, então, vamos trabalhar as aulas 15 e 16. Bom, o que nós temos de gramática para essa aula? Nós temos os personal pronouns, pronomes pessoais, e temos o pronome reflexivo e enfático. Reflexive, pronouns, emphasizing, pronouns. Já que eu vou falar sobre todos eles com vocês, tá bom? Então, a gente vai estar usando o quê? Pronomes. Bom, mas antes disso, nós temos o texto. Nós temos aqui o warm-up, que foi retirado de uma prova da Unicamp. Tá assim. A imagem abaixo reproduz uma troca de mensagens eletrônicas entre uma mãe e seu filho. A mãe fala assim, ó. Então, a mãe, ela pergunta, isso aqui é muito engraçado, a mãe pergunta assim, o que que essas abreviações, elas significam? Aí, o filho responde, I don't know, love you, talk to you later. Eu não sei, amo você, falo com você mais tarde. A mãe fala, ok, I'll ask your sister. Tudo bem, eu vou perguntar para sua irmã. Vou perguntar para sua irmã. Bom, a filha, na verdade, respondeu o que a mãe perguntou aqui. A filha respondeu. Esse IDK, o IDK significa, I don't know. O LY, love you. TTYL, talk to you later. Eu não sei, amo você, falo com você mais tarde. A mãe realmente não entendeu, certo? Bom, e aí, tá aqui. A resposta é bem tranquila agora. Depreende-se dessa troca de mensagens que a mãe ficou satisfeita com a resposta? Não, não. O filho não já deu a pergunta feita a ela por sua mãe? Não. A mãe não foi capaz de interpretar adequadamente a resposta do seu filho? Tá aqui, letra C. O filho se dispôs a responder a pergunta feita pela mãe mais tarde? Também não. Então, a resposta é a letra C. A mãe não foi capaz de interpretar essa resposta. Bom, por que isso? É bem interessante porque o texto é uma resenha desse livro que tá lá, Language and the Internet. Linguagem e a Internet. Idioma e a Internet. Uma resenha. Fala-se, olha só, Spontaneous, Unedited, Naked. Então, espontâneo, não editado e Naked vem da palavra nu, ou seja, sem adorno, sem nada. Bom, resenha por Anne Eisenberg. Bom, pra vocês fazerem essa interpretação melhor, eu vou passar o glossário. Certo? Eu vou passar o glossário. Quer ver? Deixa eu só colocar, escrever pra vocês aqui, ó. Naked, vocês vão colocar como sem adorno. Sem enfeite, sem adorno. Ou nu. Nu. Pode também colocar como nu. Né? Não, vou deixar assim. Nu ali vai ficar estranho. Sem adorno. Review como resenha. Vamos colocar resenha. Resenha. Deixa eu só, opa, trazer pra cá. Never mind. Não importa. Não importa. Deixa pra lá, melhor. Deixa pra lá. Vamos como expressão. Literacy vem de alfabetização. Uma pessoa que é literate, ela é alfabetizada. E literate, analfabeto. Então, eu ponho como alfabetização. Spelling. Vem do verbo, to spell, que é soletrar. Soletrar. To spell. Ah, como se escreve seu nome? A gente pergunta, how do you spell your name? Na verdade, como soletra seu nome. E spelling seria como ortografia. Ortografia. Por exemplo, eu cometo erros ortográficos. I make spelling mistakes. Weary é uma palavrinha bem interessante. Significa espirituoso. Vou colocar aqui. Espirituoso. Gente, eu estou traduzindo da melhor maneira possível. Embora no texto talvez tenha uma outra tradução. Thoughtful. Uma pessoa que pensa bastante. Vou pôr como cheio de pensamento. Seria thoughtful. Pensativo, talvez. Pensativo. To threaten. Threat. Até aqui, olha só. Deixa eu só pegar o riscador aqui. Até essa palavra aqui, é ameaça. Ameaça. Quando eu colocar um EN, eu transformo ele em verbo. Que fica, então, como ameaçar. Vocês podem, então, ir traduzindo aí. Que vai ficar bem mais fácil na hora da interpretação. Ameaçar. To enrich. Fácil. Vem da palavra rich. Então, to enrich. Enriquecer. Enriquecer. Depois nós temos range. Como variação. Eu vou pôr variedade. Variedade. E homologens. Bom, isso aqui é uma expressão que vem do latim, significa homem que fala. Homem que fala. Certo? Bom, com essa tradução vai ficar fácil para vocês. Aliás, vai ficar mais fácil a interpretação desta resenha. Então, vamos lá. O que eu quero que vocês façam para mim? Olha só. Responda as questões em português. Explique a preocupação que é tema central do livro resenhado no texto. O que é? Bom, é questão de, bom, de perder o idioma. Ou não. Então, vocês vão ter que pensar aí. Porque você tem que saber se ela é a favor ou contra esses novos termos que vêm da internet, que são introduzidos na língua inglesa. Porque várias palavras surgem. Várias palavras surgiram, se você pegar os últimos 50 anos. Ainda mais com a adventa da internet, com os aplicativos que nós temos. Google, por exemplo, vira um verbo. Você até quer saber uma coisa. Você fala, where can I find it? Onde eu posso encontrar isso? A pessoa fala, Google it. Dá um Google aí. Até Photoshop, que a gente viu em uma outra oportunidade, em uma outra aula, nós vimos como verbo. Então, percebam que palavras novas vão sendo introduzidas. Isso é favor ou contra? Maneira também de falar, né? Opa, deixa eu apagar aqui, ficou feio aqui. Maneira de você falar também, como formas abreviadas, que nem essa aqui em cima, ó. Ok? Vamos lá. Na sequência aqui, então. Número 2. Qual é a opinião do linguista David Crystal sobre essa preocupação? Agora, quero que você responda em inglês, a 3, baseando-se no texto. Transcreva o trecho no qual a autora da resenha faz uma avaliação crítica do livro de David Crystal. Tem que procurar lá no texto. Certo? Então, o autor do livro é o David Crystal, e quem faz a resenha é Anne Eisenberg. Tem que procurar aqui. Vamos lá. Bom, aqui também temos mensagens, vão ter que tentar descobrir o que é, cada uma aqui, e transcrever. Vamos lá. Pesquisem, gente. Na internet vocês vão achar. Tenho certeza. Vamos lá. Agora aqui, olha só, vou explicar para vocês, primeiramente, os personal pronouns. Eu vou mostrar uma tabelinha para vocês, vou procurar aqui, e já mostro. Só um minutinho, gente. Bom, pessoal, voltei com essa tabelinha aqui, olha só. Essa aqui, ó. Os personal pronouns. Nós temos o que? O subjective case, que é o caso sujeito, e temos o objective case, o caso objeto. Bom, para que serve o pronome? Para substituir o nome, substituir o substantivo. Essa primeira coluna aqui, sempre será sujeito de uma frase. Então, ele sempre precede um verbo. Se tiver um verbo, essa aqui vai estar sempre antes. Essa de cá, no inglês, é sempre assim. Você nunca vai ter uma oração sem sujeito, e vai ter um desses como sujeito, antes do verbo. E o caso objeto, que a gente chama de objective case, é sempre o objeto da sentença. Então, ele vem após um verbo, ou após uma preposição. Bom, eu vou fazer alguns exemplos com vocês aqui. Vamos lá. Deixa eu só aumentar a tela de novo aqui. Bom, vamos lá. Olha só, que nem aqui. Take my cells and let. Bom, pegue minhas células. Take my cells. E deixe-as crescer. Quem crescer? Minhas células. Então, seria them. Aqui você vai colocar them. Pronome do objeto. Está aí. Take my cells and let them grow. Deixa eu ver um como sujeito agora aqui, para ficar mais fácil para vocês. Que nem aqui, ó. My father can't drive. Usually ask to take him to work because I'm the only one with a driving permit. Tá, isso aqui é bem legal que aparece as duas. Olha só. Meu pai não pode dirigir. Então, ele sempre me pede para levar para o trabalho. Como que eu sei que aqui é eu e ele pede a mim? Porque I'm, I am, eu sou o único com permissão para dirigir na nossa família. Então, my father can't drive. Agora eu vou colocar um aqui, he. Pronome do sujeito. Então, he. Ele sempre me pede. He usually asks. Ele geralmente asks me. Pronome do objeto. Ele sempre me pede. Para levá-lo. Aqui tem um também, olha só. Aqui tem um pronome do objeto. Quer ver? Esse him. Você pode perceber, olha só. My father. Bom, he. Vem antes de um verbo. Olha o verbo aqui, olha. Como eu havia dito a vocês. E o que vem depois? Pronome do objeto. Olha o próximo verbo aqui, o take. O que vem depois dele? Um pronome do objeto. Esse aqui, let. O que vem dele? Pronome do objeto. But I never see. Aqui é um verbo. Olha o pronome antes do verbo do sujeito. O que vai vir depois? Com certeza é um pronome do objeto. Take. O que vem depois do verbo? Pronome do objeto. Gente, não tem erro. I'll keep. Desculpa. I'll help with. Bom. Tenta fazer aí. E manda para mim. Ok? Então, os personal pronouns, você vai usar sempre aquelas duas tabelinhas aqui. Olha só. Ou essa, ou essa. Você pode pausar aqui o vídeo nesse momento. E tentar fazer as atividades na sua pochila. Você tem todos os pronomes aqui. Só dá o paus aí e tentar adivinhar qual deles que você vai usar para cada situação. Bom, vamos lá então. Dando sequência agora. Agora ele fala assim, ó. Você vai usar os pronomes reflexivos. Deixa eu olhar aqui. Opa. Deixa ele começar um pouquinho antes aqui. Pera aí. Aqui, ó. Os pronomes reflexivos ou os enfáticos. Gente, são os mesmos. Depois eu explico quando que ele é reflexivo e quando que ele é enfático. Deixa eu só pausar aqui e eu vou buscar para vocês essa tabelinha. Só me dê um minutinho aí. Bom. Opa. Estamos de volta aqui. Agora com a tabela dos pronomes reflexivos. Quando a gente faz uma tabela dos reflexivos, qualquer tabela que a gente faz, a gente sempre coloca os pronomes pessoais do caso sujeito e o equivalente ao reflexivo. Sempre assim. Se o sujeito é I, o pronome é myself. O que é o pronome reflexivo? A ação reflete no sujeito, ou seja, ela volta para o sujeito. Um exemplo clássico. I cut myself. Eu me cortei. Olha só, já vou explicar a diferença do reflexivo e do emphasizing. Bom, o pronome reflexivo, numa frase, se ele não tiver, a frase não faz sentido. Se você falar assim, eu cortei. Bom, o cortar é um verbo transitivo. Ele precisa de um complemento. Se você falar assim, eu cortei. Você vai perguntar o quê? Pode ser o pão, pode ser o bolo. Eu me cortei. I cut myself. Então, quando ele está compondo um reflexivo, ele é importante no entendimento da frase. Você não entende a frase sem ele. Vai estar faltando alguma coisa. Como objeto, I cut myself. Ok? Vamos lá então. Agora, se, por um lado, você está com a frase completa. Quer ver? Olha só, essa frase. Eu acho que eu vou até colocar para vocês aqui. Quer ver? Deixa eu só abrir aqui. Vou achar um espacinho aqui, ó. Aqui, ó. Quer ver? Que aí é mais fácil de você visualizar. Vou pôr aqui primeiro. I cut myself. Opa, tem que ser mais gostoso. I did my homework yesterday. Bom, a primeira, I cut myself. Pronome reflexivo. Gente, reflexivo, enfático, é o mesmo pronome, a mesma forma. É só na classificação gramatical dele, na sentença, que muda. Por exercício, vai ser indiferente. Mas, é bom vocês saberem. I did my homework yesterday. Aqui não falta nada nessa frase. Eu fiz minha tarefa ontem. Agora, eu vou falar assim, eu mesmo fiz minha tarefa ontem. Está vendo que eu vou dar uma ênfase nessa ação? Que eu mesmo fiz minha tarefa ontem. Você pode tirar esse myself, que a frase tem sentido normal. Ela não perde o sentido, como na primeira. Então, o primeiro é reflexivo e o segundo é enfático. Existe também, que não apareceu aqui, o uso idiomático desses pronomes. Que é seguido da preposição by. By myself, by yourself, by himself, by herself. Quer dizer o quê? Sozinho. A gente fala que é o uso idiomático dele. Um exemplo. I went to the movies last night. Opa, desculpa. By myself, by myself last night. I went to the movies by myself last night. Eu fui ao cinema sozinho ontem à noite. Esse by myself, então, ele é o uso idiomático. Passa a significar sozinho. Bom, o que tem que saber para fazer essa atividade? Olha só, vamos lá. Deixa eu voltar aqui na tabela. Bom, você vai olhar o sujeito. Você pode também usar essa imagem pausando o vídeo para fazer aquelas atividades da pochila de vocês. Pausa aí e segue. Então, vai pelo sujeito. E fiquem atentos. Singular termina em self. Plural, selves. Fiquem atentos quanto a isso. Pessoal, então a aula de hoje é até essa página. Até a 84. Na próxima aula eu venho com a correção para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Take care, stay home. Tchau. Tchau.